Mas o Senhor me mostrou lá embaixo também, amados, quatro ministros do STF. Quatro ministros do STF. Eles estavam ali também, cada um num canto. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Obrigado pelo carinho de estar permitido mais uma vez que eu fale aí um pouquinho contigo. Obrigado mesmo. Deus te abençoe. Recebe um abraço muito forte aí. Que Deus te ilumine, que Deus te capacite cada dia mais e mais. E estou eu aqui de novo compartilhando algo que o Espírito Santo colocou aqui para mim. Estava aqui no meu quarto de oração, que vocês já conhecem, né? E nessa manhã estou aqui com a Bíblia na mão e orando e falando com Deus e colocando todas essas situações. Colocando. Eu sempre faço isso, né, amados? Colocando a vida de todos vocês nas mãos do Senhor. Colocando o Brasil nas mãos do Senhor. E Deus me levou a uma visão profética, uma visão espiritual, amado. Que assim, olha, glória a Deus por isso, sabe? Glória a Deus por essa visão profética. Então fica comigo aqui, porque assim, é algo tremendo, amado. Eu estou assim, sabe quando você está com uma alegria dentro do seu coração ou ao mesmo tempo você está se arrepiando inteiro, porque a coisa é forte. Então se você puder, antes de tudo, amado, deixe o seu like. Se você não segue a gente aqui no canal ainda, entra aí, amado. Comece a seguir a gente no canal. Nós estamos nessa caminhada aqui, construindo um Brasil patriota, um Brasil que tenha Deus em primeiro lugar. Que tenha realmente a família. Tenha Deus, família, a pátria. Que nós realmente possamos edificar o nosso país com sabedoria, com graça, com poder e autoridade em nome de Jesus. Uma coisa que Deus tem sempre falado comigo, tem me mostrado, amados. O Brasil tem muito mais gente do bem do que gente do mal. O Brasil tem muito mais gente que teme a Deus do que pessoas que não o temem e não querem nada com ele. Então a força do bem, ela é muito maior. Aliás, independente de termos mais pessoas do mal, o mal nunca vai prevalecer. Ele pode até vencer em alguns momentos. Mas chega uma hora, meu irmão, que a presença de Deus, a glória de Deus, a luz do Espírito Santo, ela vem para cima mesmo e o que é treva, o que é escuridão, o que é poder do mal, cai por terra mesmo, em nome de Jesus. E aí eu estava orando e o Espírito Santo me levou, amados, a uma visão. Eu enxerguei assim um buraco muito grande. Um buraco muito grande. Na verdade, um poço. Um poço. E olhando lá de cima, o Espírito Santo comigo, o Senhor falou para mim... E olha só, eu não gosto muito de lugares fechados, amado. Não gosto, não gosto mesmo. Só de pensar assim já me incomoda. Mas o Espírito Santo disse para mim, eu preciso te levar para dentro deste poço para que você veja... Quando a gente começou a descer o poço, amado, muito escuro, muito escuro, a gente foi descendo, 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 imagina... E eu já estava meio que apavorado, porque eu não gosto realmente de lugares fechados. E tem até uma certa fobia em relação a lugares fechados. Imagina o lugar fechado ainda escuro. Mas o Espírito Santo é maravilhoso e Deus é tremendo. De como o Espírito Santo a gente vai em qualquer lugar. Quando a gente foi chegando lá embaixo, a luz da presença de Deus se manifestou. Então aquilo que antes era trevas foi se iluminando. E, amado, para minha surpresa, eu vi dentro deste poço algumas pessoas, algumas figuras. Eu vi dentro deste poço um lugar úmido, um lugar fétido, um lugar... Bom, imagina uma coisa, um lugar feio, escorrendo a umidade, lodo... Muito, muito feio, um lugar muito feio, cheio de rochas, tudo emigrecido ali, havia bichos, havia insetos. E eu vi ali a mato. O presidente, o atual presidente do Brasil, eu vi o atual presidente do Brasil ali, ele estava num canto interessante que ninguém estava perto de ninguém. Eu vi ele lá embaixo. Eu vi ali vários políticos, eu vi senadores. Inclusive eu vi pessoas, amados, que já estiveram no poder e que hoje não estão no poder. Eu vi ali naquele fundo de poço, além do presidente do Lula, eu vi alguns senadores da república, alguns senadores. Eu vi ali vários deputados. Eu vi homens e mulheres. A princípio, eu até perguntei para o Espírito Santo se aquilo era uma visão, se era um inferno. Só que o Espírito Santo diz para mim que aquele lugar é o lugar onde essas pessoas se encontram hoje. Eu tenho um pouco de receio, acabei de citar, acabei citando aí o Lula. Mas o Senhor me mostrou lá embaixo também, amados, quatro ministros do STF. Quatro ministros do STF. E eles estavam ali também, cada um num canto. E uma aparência extremamente cansada, uma aparência de opressão muito grande. Uma aparência de opressão muito grande. E o Espírito Santo diz para mim, Este fundo de poço é o lugar onde essas pessoas estão. Elas estão moralmente no fundo do poço. Elas estão fisicamente no fundo do poço. Algumas delas estão já em fechamento de ciclo de vida. Espiritualmente estão completamente distantes da luz. Por isso estavam no fundo desse poço, totalmente escuro. Moralmente estão nas trevas. E depois que o Espírito Santo me disse isso, nós saímos de dentro desse poço. Para graça de Deus. Olha, só de contar aqui eu fico fadigado. Porque realmente foi uma visão muito ruim. Muito ruim. E quando a gente voltou para cima, o Espírito Santo me levou a uma visão da cidade de Brasília. E eu vi ali um livro, um livro, bem no centro da cidade de Brasília, bem naquela estrutura que eles chamam plano piloto. Havia um anjo ali, um anjo posicionado muito grande. Um anjo que, assim, dava para enxergar de muito longe. Mais alto do que qualquer prédio ali. E esse anjo tinha um livro nas mãos. E o Espírito Santo disse para mim. O livro já está pronto para ser aberto. E o que está escrito neste livro Trará à luz tudo aquilo que foi feito às escondidas. Que foi feito de maneira que os homens não pudessem saber ou conhecer. Mas diante de Deus, nada fica encoberto. E o anjo estava ali só aguardando, só aguardando o direcionamento de Deus para abrir este livro. E o Senhor terminou dizendo para mim que muitas serão as condenações. Muitos daqueles que hoje se julgam acima do bem e do mal serão julgados. Serão julgados. E serão colocados na balança. E depois desse julgamento, a espada da justiça passará sobre cada um deles. Eu vi muitos homens e algumas mulheres também que tiveram oportunidades de fazer o bem para essa nação, mas não o fizeram. Porque deixaram o egoísmo, deixaram a cobiça, a ganância prevalecer. Essas pessoas terão que prestar contas. E não mais diante dos homens. porque a justiça e o Espírito Santo diz para mim que a justiça dos homens é pouco para aqueles que agiram de uma maneira a ferir a santidade de Deus e as promessas do Senhor para essa nação. Então eu vi isso de uma forma muito intensa, amado. E eu perguntei também para o Espírito Santo, Senhor, quando é que nós vamos contemplar tudo isso? E o Espírito Santo disse, as coisas já estão acontecendo. Muito daquilo que vocês aguardam ansiosamente já está prestes a se tornar claro diante dos seus olhos. E outras tantas ainda seguirão o curso natural. Mas a promessa de Deus para esta nação ela vai se cumprir. Então, amado e amada, descansa no Senhor. Deus vai colocar as mãos, sim, em todas essas pessoas. Você sabe quem são elas. Eu estou evitando de falar nomes aqui. Acabei falando o nome do presidente da república, mas outros tantos. E acredito que são pessoas que fazem parte do ciclo, do círculo de contatos de pessoas que estão ligadas a ele. e Deus manda dizer, amados, que a luz ela já está expondo as trevas. Então, vamos continuar crendo, vamos continuar confiando no Senhor, continue orando pelos jovens, continue orando por crianças, o Senhor continua me mostrando, amados, enfermidades respiratórias, alergias, alergias, e o Senhor continua falando ao meu coração sobre eventos e situações com muito fogo, com muito fogo, não apenas fogo em mata, não apenas fogo em plantações, mas fogo também em locais, em locais, numa tentativa maligna, numa tentativa diabólica, de destruir, de destruir, principalmente, a economia do país. Deus mostrou muito isso. E Deus me mostrou também, amados, que muito em breve alguns conflitos entre a polícia, aqueles que são responsáveis em manter a ordem e a sociedade civil. O Senhor me mostrou o Brasil e alguns pontos já passando por esse tipo de tribulação, muito em breve, muito em breve mesmo. Então, está orando para que tudo isso seja colocado nas mãos do Senhor e que a bênção de Deus seja muito grande, muito grande sobre todos nós. Amém? Deus te abençoe. Se você puder, deixe um like, compartilhe e segue a gente aqui no canal. Tá bom? Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.